Salve a Filmaníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel, hoje vou falar um assunto um pouco polêmico aí para vocês, que foi a nomeação da Carmen Jordan aí para o cargo de presidente da Comissão das Mulheres do Esportes a Motor da FIA, então uma comissão criada aí em 2010 para promover o esporte a motor aí no âmbito feminino, né? Para apoiar aí a presença feminina no esporte, a motor em geral, não só na Fórmula 1, né? Acontece que a Carmen Jordan aí está enfrentando aí uma série de críticas aí, né? Por quê? Principalmente por causa da visão que ela tem, então ela tem, ela defende aí que deveriam ser correr, as mulheres e os homens deveriam correr em categorias separadas, né? Por quê? Porque só assim as mulheres teriam chance de ser campeãs mundiais. Essa é a visão aí da Jordan, né? E está gerando uma série aí de conflitos, né? Entre aspas aí, uma série de críticas aí justamente a essa posição. Então eu queria promover aí com vocês uma discussão, claro que deixando de lado aí essa parte de machismo e feminismo, óbvio, né? A gente não está aqui para falar desse tipo de assunto, né? Mas vamos considerar aí o que é o esporte a motor. Não é só fazer uma tangência, né? A parte física, principalmente hoje em dia, a gente viu aí o Kubica, né? Com todo o talento que ele tem, comprovado aí, provavelmente não vai conseguir uma vaga na Fórmula 1 por uma, entre aspas aí, novamente, entre aspas, por uma deficiência física, né? Então ele está com algum problema ali no braço que vai, provavelmente vai impedir ele de correr na Fórmula 1. Então isso prova pra gente que é um esporte que exige muito do físico das pessoas, né? E a gente tem aí nas Olimpíadas, em vários esportes, em todos os esportes, as categorias separadas. Justamente porque a capacidade intelectual, indiscutivelmente, o ser humano é igual, não existe isso, talento, determinação, tudo isso é igual. Mas a gente tem que concordar, né? Isso eu também queria perguntar pra vocês, que o físico entre a mulher e o homem é diferente. Por isso que a categoria aí dos 100 metros rasos, por exemplo, são separados, homens e mulheres, né? Então a física, a força física influencia muito. Então eu acho que essa posição da Jordão é uma posição bacana, né? Porque realmente reflete a realidade dos esportes hoje em dia, né? A força física é muito utilizada e há uma diferença de força física entre homens e mulheres que realmente pra se igualar teriam que estar competindo em categorias diferentes aí, né? E vocês aí, qual a opinião de vocês? Se inscrevam aí pra gente, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra ajudar a gente, a gente volta logo mais com outras notícias aí, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais!